Olha, pegando fogo aqui, minha gente, pelo amor de Deus, tem que gravar isso, que nem é a pessoa... Tirando os acamados aqui da enfermaria, pegando fogo, meu pai do céu. Cadê o... Cadê o bombeiro que fica lá na frente, que nessa hora, repare, tudo preto, tudo preto aqui. Bora, minha gente, pelo amor de Deus. Olha, aqui pegando fogo, olha, repare, que situação. Não, vou gravar sim, isso é uma... Viu? Ô, moço, tem que apagar o fogo, moço, o paciente já tirou. Você nem se preocupa com as câmaras, nem com o fogo, nem com o paciente. Ô, gente, licença aí, ó, licença aí, ó. Ah, mas esse outro tá se preocupando com porra de cama. É, ele tá se preocupando com a cama, o negócio tudo preto. Sim, mas mesmo assim, mas mesmo assim. A gente se preocupa com ele. Ó, gente. Ó, gente. Ó, gente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto